O responsável do programa de Saimal Undon e vice-ministro da Administração Estatal discutiram esta quinta-feira a implementação deste programa nos municípios. O vice-ministro da Administração Estatal, Lino Jesus Torrejão, informou que o programa de Saimal Undon, o movimento de Nova Aldeia, visa ajudar a melhoria da vida da comunidade. Já a responsável do programa Saimal Undon e Delta Maria Rodrigues argumentou que a iniciativa vai introduzir um novo conceito de desenvolvimento econômico. Recorde-se que o programa de Saimal Undon foi implementado em 1970 na Coreia do Sul, no momento em que os coreanos enfrentavam a extrema pobreza. O programa conseguiu desenvolver os setores da agricultura, horticultura, pecuária, entre outros, combatendo ainda as disparidades entre zonas rurais e urbanas. O governo de Seul implementou por isso em 2016 o programa de Saimal Undon em Timor-Leste para melhorar a economia do país. Amaro Ornai, Julio de Jesus, na reportagem.